Kais e K.R. foram presos dentro de um quadrado pelos seus amigos e tiveram seus itens separados em locais diferentes. Agora eles precisam arrumar um jeito de recuperar os seus itens de volta. Será que eles vão conseguir? Ah, então quer dizer que a gente não pode passar pra lá, Kais? Parece que não. Os nossos amigos proibiram a gente. E a gente tomou os itens de vocês. E vocês não vão passar pra cá? É isso mesmo. Senão a gente derrota vocês. Ei, peraí. Pesco não precisa disso. Mas os nossos itens, eles estão todos aí. Até a nossa TNT de minério, K.R. Eles pegaram tudo nosso mesmo. E até os nossos petes, o nosso patinho, o nosso cachorro. Então agora a gente vai ter que arrumar cinco formas diferentes de sair do quadrado e pegar os nossos itens de volta. Ai, não é só isso não. Não é só isso não. Eu vou precisar das minhas coisas também. Nem eu posso sair desse quadrado. Eles me proibiram. Quem tá dentro não sai e quem tá fora não entra. Se não, eu vou dar uma espadada. E a minha espada é muito forte. Ah, não é nada, Nina. Essa espada aí deve ser fraquinha. Vai lá testar. Quer ver? Quer ver? Ó cá. Ai, ai, ai. Ai, eu não tô falando. Ele me proibiram. Vocês precisam resgatar tudo que é nosso. Não precisava me empurrar pra lá, né? A gente já sabia que não podia passar. Tá, mas o que a gente vai fazer agora, K? A gente precisa recuperar nossas coisas. Fica, a gente não tem nada o que fazer, K.R. Será que esse aldeão pode ajudar a gente? Mas é claro que eu posso, seus bocóis. Tudo que eu preciso fazer é ver alguns experimentos ali na minha incrível casa. Me sigam. Calma aí, incrível casa? Essa casa aqui é uma casa normal, aldeão. Bom, isso aí é você que pensa. Olha só, eu tenho uma passagem secreta. Me sigam. Ih, K.R., olha só isso. Parece que o aldeão é, na verdade, um cientista. É um aldeão muito esperto. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês precisam primeiro. Bom, primeiramente, eu tenho essa mochila jato. Mas lembrando que vocês só podem usar ela uma vez. Ah, então a gente pode usar ela e passar pro outro lado sem nossos amigos verem. É isso, K.R., mas vamos tomar cuidado. Porque esses bocóis vão enxergar a gente de longe. É, e tomar cuidado que você pode usar uma vez também. E vocês nem venham com planos pra passar por hora de cá. A gente tá de olho. Não, pode deixar, né, K.R. A gente nunca passaria por aí. Nem voando a gente passaria. Nem voando. É, de jeito maneiro. Vamos pra casa, K.R. Vamos deixar eles aí. K.R., a gente vai ter que abrir um buraco no nosso teto. Porque senão eles vão ver a gente. Ai, é muito difícil abrir um buraco no teto. Ah, não é não. O nosso teto é de vidro. Por que você não sobe na escada que eu fiz pra gente subir? É porque eu queria que a casa pegasse um sol, sabe, K.R.? Ah, mas pensando bem, eu acho que ia ser mais legal. Mais legal? Larga de ser bocóis. A gente não pode utilizar esse negócio à toa. Se a gente já tem como subir por aqui, então vamos subir por aqui, né? Ah, tá bom, então. Vambora. K.R., até os nossos pets estão presos lá em cima. Ai, seu patinho botou um ovo. Que bonitinho. Vai descer o filhotinho de pato. Mas vamos lá. Eu já equipei a minha mochila jato. Então vamos lá, K.R. Aproveita que eles não estão olhando. Isso aí. Vamos lá. E aqui estão vocês. Ei, peraí. Antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí. Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. A gente vai recuperar. É só abrir a comporta secreta e pronto. O patinho e o cachorro. Já peguei o cachorro, K.R. E eu peguei o patinho. Agora a gente pode dar no pé daqui. Ih, olha lá. Aqueles dois saíram do quadrado e estão recuperando o pet deles. Pega eles. É, não deixe eles escaparem, não. Acerta eles. Ai, 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 K.R. Eles viram a gente. Corre rápido. Deixa eu te proteger, cachorrinho. Senão eles vão acabar te acertando. Eu tomei uma flechada na testa. Não tô vendo nada. Ai, eu tomei duas flechadas. Isso aqui tá complicado. Vai, K.R. É só a gente chegar no nosso quadrado que eles não podem mais atacar a gente. É, conseguimos. Se vocês passarem de novo, eu vou pegar vocês. Vocês vão ver. Ah, ninguém manda vocês serem lerdos assim. A gente conseguiu, K.R. O primeiro item já está arriscado da lista. Só que tem um problema, K.R. Como é que a gente vai colocar o nosso pet aqui dentro? Eu não consigo abrir a porta. Não, o problema é que a gente não consegue mais usar essa mochila jato. Ah, é verdade. Ela quebrou. Não tem problema. Seu aldeão, tá aqui a sua mochila jato. Ela não presta mais, infelizmente. Agora o cachorrinho e o patinho estão aqui. Fiquem aí dentro. Vocês vão ficar mais seguros. E aqui tá o ovo do seu patinho, K.R. Ah, muito obrigado. Vou guardar. Agora vamos lá, K.R. E a gente precisa de mais um item do aldeão. É, vamos ver qual é o próximo item. Ei, espera aí. Eu tô olhando aqui. E vocês pegaram só o pet que vocês até agora. Eu preciso da minha árvore de esmeralda. E por isso vocês vão ficar com essa pá. Essa pá é super forte. E tratem de pegar a minha árvore de esmeralda. Assim eu ajudo vocês mais ainda. Olha só, é uma pá encantada. E ela tem encantamento, deficiência e durabilidade, sim. Será que ela é forte, K?R. Vê se ela é forte aí. Ah, ela é forte. Ela tira três corações, mas para porque eu vou morrer. Ah, ela não é tão forte assim. A gente não pode bater nos nossos amigos com ela. Ah, mas a gente pode cavar, né? E aí, seus pamonhas, tá tudo certo por aí? O que vocês querem? A gente quer... A gente não quer... Onde é isso, K.R.? Ei, o que é isso que tinha na mão dele? Ah, é um sorvete. Ele já acabou. Sai fora. Ah, eu queria um pouco. Eu tô com fome. Ah, não. Tudo bem. Se você quer um sorvete, é só você seguir a gente. Vem cá. Ah, tá bom. Manda bala. Agora, K.R. Bate nele. Pega ele, pega ele. Toma essa. Socorro. Me ajuda, galera. Me ajuda. Você também não pode passar pro lado de cá, seu pamonha. Eu vou pegar você. Vocês vão ver. Ah, não. Enquanto a gente estiver no nosso lugar. O que não vai durar muito tempo, né, K.R.? A gente precisa ir lá pegar a árvore de esmeralda do aldeão. Mas aonde é que fica essa árvore de esmeralda, hein? Ela pode estar em qualquer lugar. Ah, galera. A árvore de esmeralda do aldeão fica bem ali, ó. Ah, que interessante. Pesco, obrigado aí pela informação, viu? Ei, pera aí. Vocês não estão pensando em pegar essa árvore não, né? Não, claro que não, Pesco. Qual árvore? Aquela lá? É, exatamente aquela árvore ali. Por que aquela árvore ali? É da baça de esmeralda. A árvore do village. Ah, ele deve estar falando até agora daquela árvore. Com certeza. E a gente já está indo lá pegar ela. Então é por isso que vocês não podem... Ué, eles sumiram? Galera, galera. Eles sumiram, eles sumiram. K.R., eu acho que a gente já está no lugar certo, hein? A gente já cavou demais. Vai, K.R. Essa aqui é a árvore de esmeralda. Boa, conseguimos. Agora só entrega pro aldeão. Tá, mas a gente precisa voltar pelo buraco. Ah, deixa eu fechar isso aqui que a gente fez, né? Pronto, eles nem vão desconfiar que a gente desceu por aqui, K.R. Com certeza não. Dá pra parar, meu amigo? Deixa eu sair? Eu vou deixar, K.R., só mais um pouquinho. Não tem problema, sai pra outro lugar. Ah, não vale isso. É isso aí, aldeão. Nós recuperamos a sua árvore de esmeralda infinita. Aqui está. Aí, agora sim. Vocês recuperaram. Agora eu posso ajudar vocês com mais um item. Pera aí, deixa eu ver aqui no meu baú. Como eu estava dizendo, galera, o K.R., eles estavam falando sobre árvore de esmeralda. Ah, sim. A árvore de esmeralda que estava aqui? Sim, é essa mesmo. Ah, pera aí. Ela não está mais aqui. Pera aí, Pêssego. O que você fez? Eu aposto que ele comeu a árvore de esmeralda. Que, o quê? Eu não comi nada. Eu só falei pra eles que a árvore estava bem aqui. É o quê? Não, não faz isso não. Você é muito burro. Ah, então é óbvio que eles vieram aqui e pegaram a árvore, né, Pêssego? Ops, foi mal, galera. Tá na hora da gente começar a proteger os itens. Senão eles vão pegar tudo. É uma ótima ideia. Vamos lá. É, vambora. Vamos proteger essa TNT. Pra isso, vamos colocar esses arames farpados aqui em volta. Assim eles vão conseguir pegar essa TNT com tanta facilidade. Até que, enfim, você teve uma boa ideia, né, Pêssego? Vai dizer, viu? Eu sempre tenho ideias boas, vai. Vocês que não compreendem muito. Ah, Pêssego, para de falar besteira. Agora a gente fica de longe. Só com a Sniper esperando a hora do abate. É isso aí. Então, pra vocês, agora eu tenho esse controle de tamanho. Vocês podem ficar menor e enganar o amigo de vocês. Eles têm cara de pamonha. É verdade. Esse meu amigo aqui, então, nem se fala. Olha a cara de pamonha dele. É, ele tem cara de pamonha mesmo. É? Eu realmente tenho cara de pamonha. Ah, pera aí. Que cara de pamonha o quê? É, vambora. É, aproveitar que a gente tem um super controle de ficar pequeno agora. É, e uma cara de pamonha. Ô, quer dizer, vambora. Ei, pera aí, não é uma cara de pamonha, são duas caras de pamonha, porque nós somos dois... Ah, Caê, transforma a gente logo em pequeno, vai. É, é melhor. Eita, Caê, a gente ficou pequenininho. Isso aí, tá tudo muito grande. Agora a gente pode chegar do outro lado e se nossos amigos virem a gente. Bom, você tem razão. E o que a gente vai pegar agora? Bom, a gente pode pegar a nossa TNT, que tá bem naquela casa amarela e tá toda cercada de arame farpado. E o mais incrível de tudo, Caê, é que eu não tô vendo nossos amigos aqui no quadrado. Parece que eles saíram. Ah, isso vai ser mais fácil do que eu pensei. É a hora perfeita pra recuperar a nossa TNT. Bom, a hora perfeita é daqui a cinco horas, porque a gente só vai chegar lá depois disso. Ai, minhas perninhas, tô cansado já. Eu também. Ô, 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 galera, eu não tô vendo eles não. É verdade, faz um tempo que eu não vejo os dois por aí. Eles devem estar aprontando. Usa a mira de vocês pra ver se vocês enxergam eles direito. Caê, olha aquilo ali. Parece que eles estão atrás da casa do aldeão e estão com a arma na mão. E aquela arma, ela é muito forte. E tem uma mira. Eles conseguem ver a gente de longe. A gente tem que tomar cuidado. Então vamos chegar perto deles, Caê. Já que eles só conseguem ver a gente de longe, igual você falou. Peraí, Caê. Mas se a gente chegar perto, eles também vão conseguir ver a gente. Ah, então explica as coisas direito, né? Ah, achei que você já tinha entendido, né? Não, que às vezes eu sou meio burrinho. Às vezes? Ei, peraí. E também não esculacha, né? Ah, foi mal. Mas vamos arrumar um jeito de a gente passar por esses arames papados. É bem fácil. Tem um bloco de lã aqui. O bloco de lã é fácil de quebrar. E aí a gente passa por aqui sem nenhum problema. Dá pra passar até debaixo da moto? Não dá, não. É melhor a gente dar a volta e ir pra onde não tenha uma moto. Aí a gente consegue passar. Olha só, excelente ideia. Então agora a gente pode pegar a nossa TNT. Só que a gente é pequena. Como é que vamos fazer pra pegar ela? Aí é que tá, Caê. Eu acho que a gente vai ter que voltar ao tamanho normal. Então a gente vai ter que ser muito rápido, Caê. Então tá bom, vou correr. Vai, vai, Caê. Vai. Vê se eu tô correndo rápido o suficiente. E, ô, ô, Caê. Não foi isso que eu quis dizer não, né? Você sabe. Aí, você não explica as coisas direito, Caê. Fazer dupla com você ultimamente tá bem difícil. Ah, eu que o diga. O que que tem na tua cabeça? Minhoca? Não, não tem nada. É, quer dizer, tem um cérebro, tá bom? Não, o cérebro do tamanho de uma azeitona. Mas eu queria dizer, ser rápido pra pegar a dinamite. Porque eles tão logo ali na frente. Tem cérebro do tamanho de azeitona. É claro, eu tô pequeno. Como é que você vai querer um cérebro grande num corpo pequeno? Mas você fala muito, hein? Você fala muito, Caê. Você fala muito. Ai, calma aí, Caê. Por que que você me jogou aqui? Eu vou acabar morrendo. Vamos pegar a nossa dinamite logo. Bora. Transforma a gente em grande de novo, então. Tá bom. Ô, Caê. Olha pra trás. Ah, tá. Aqui só tem a nossa TNT. Oi, galera. Tudo bem? Ah, vocês estão aí. Mas não tem problema. Vocês estão presos. Então vocês vão conseguir escapar. Ai, só tem uma chance de a gente escapar, Caê. Eu vou pegar a nossa TNT. E agora transforma a gente em pequeno de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Beleza, conseguimos. Agora chegaram a gente embora logo. Vambora. Ué, pra onde eles foram? Eles desapareceram bem na nossa frente. É isso, Caê. Vambora. Ei, peraí. O bloco quebrou. Eles tão ali, ó. Eles estão ali, ó. Eles tão pequenininhos. Atira neles. Pega, pega. Faz por aí deles. Ai, 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 Caê. Eles tão atirando na gente. Nem precisa me falar. Eu tô vendo. Bom que eles são tudo ruim de mira. É, ainda bem. Mas agora eles não podem mais acertar a gente. Eu já cheguei aqui dentro. Ah, eles me acertaram assim que eu pisei na linha. E eu voltei ao tamanho normal. E eu também. Só que agora a gente não pode usar o nosso controle. Isso é verdade. Mas a gente conseguiu nossa TNT de minério. Bom que essa TNT transforma tudo, tudo em minério. Olha só, Caê. Eu vou acender uma dessas TNTs. Bem do lado da nossa casa. Pra isso eu preciso fazer um botão, colocar ela e acender. Agora tudo isso aqui começa a virar minério. Olha só que legal. O ruim é que aparecem minérios do lado de lá também. Eba, minério, minério. Ah, calma aí. Ele tá minerando o nosso diamante. Olha só, ficou tudo pro nosso lado. Eles são muito burros. Ah, mas não tem problema. A gente ainda tem mais uma TNT, tá bom? Ah, e agora a gente tem que recuperar outras coisas, Caê. Mas pra isso temos que ir lá no aldeão. E aí, vocês conseguiram? Conseguimos sim, seu Adel. Esse item foi muito bom. Toma de volta. Bom, ainda bem que você me deu, que ele não vai funcionar mesmo. Deixa eu botar ele aqui no baú. Bom, agora eu vou falar pra vocês fazerem uma pista de carro. Qual isso aqui? E essa rampa? Ah, é claro que tem um carro aqui atrás de mim, nessa porta, ó. Eita, Caê. Deixa eu dar uma olhada aí. Isso aqui é um carrinho de abóbora. É muito bonitinho. Ele tem um sorrisinho. Não se enganem, não. Esse carro aqui é muito rápido, hein? Agora vão lá recuperar as coisas de vocês. Eu vou levar o carro comigo. Assim a gente pode fazer uma pista. Agora a gente tem que pegar nossa arma laser de volta. Ei, vocês aí. Onde é que está nossa arma laser? Ah, essa arma laser aqui? É, ela mesmo. Pode ir devolvendo. Ah, mas é claro que não. Até parece, né? É isso aí, Pêssego. Não devolve, não. Se você devolver, eu vou quebrar sua cabeça. Ah, você quer? Vem cá pegar. Pega aí. Ah, eu só não passo aí porque eu sei que vocês vão me dar espadadas. E vocês têm uma sniper super poderosa. Mas o meu amigo K.R. pode ir. Vai lá, K.R. É, eu vou. Eu vou pegar os seus... É, acho que não deu certo, K.R. Ei, vocês me atiraram do lado de K. Isso é contra as regras, viu? Ah, foi mal. É que eu sou meio ruim de mira. Meio não. Totalmente ruim. Eu acho que você totalmente é demais também, né? É, então eu quero ver uma coisa. Vem cá, K.R. Vai lá, acerta o K.R. Eu quero ver se você é boa mesmo de mira. Vai, vai. Acerta o K.R. Acaba aí, não. Isso aqui vai machucar. É, vocês são muito ruins de mira mesmo. Aí, pronto, K.R. Desviei do laser do pêssego. Não sei quem é pior de mira. Se é a fly, é seu pêssego. Eu acho que se juntar os dois, eles ganham como campeões de ruins de mira do mundo. É, eu também acho. É, mas pelo menos a gente vai ser campeão em alguma coisa. Verdade, vocês são campeão em nada. Bom, eu prefiro não ser. Mas vamos lá, K.R. Eu tenho que bolar num plano. Ô, K.R., me empresta aí as pistas. Eu acho melhor a gente fazer uma pista diretamente pra casa do pêssego. Assim a gente pode atropelar ele. Olha, você tem razão. E o Adeus falou que esse carro é muito rápido. Então faz o seguinte, K.R., vai distraindo eles aí que eu vou fazer a pista. Tá bom, deixa comigo. Ô, seus bobos, olha só. Eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Vem cá. Ah, o que foi agora, hein? Enquanto isso, eu vou fazendo a pista. Ah, eu não acredito. Esse lado aqui eu vou ter que tirar esse caminho porque não dá pra eu colocar a pista por cima dele. E é assim que a gente consegue fazer o minério. Isso é muito raro no Minecraft. Ah, larga de ser mentiroso. Nem dá pra fazer minério raro no Minecraft. K.R., K.R., já tá pronto, já tá pronto. Não precisa mais ficar enrolando esses bocóis, não. Ah, era tudo mentira. Vamos lá. É o quê? Nada não, nada não. Ô, Pêssego, parece que fizeram a pista perto da sua casa. Você já viu? O quê? Como assim? Quem foi que fez? Ah, não. Eu vou ter que laver. Eu vou ter que laver. Eu acho que foi o Keb. É, e eu não fiz nada. Bom, mas a pista é legal. Se eu fosse vocês, eu tomava cuidado. É... Ô, Keb, Pêssego, Nina e Fly. Fique no meio dessa pista aí, só pra eu ver o negócio. No meio? Ué, mas não acontece nada. É, bem no meio. Vai aí pro meio. É isso aí. Vai, K.R., bota o carrinho aí. Vai lá, K.R. Agora tudo que a gente precisa fazer é mirar certinho neles. Vai lá, K.R. É um, é dois, é três e... Vambora, toma essa! Ai, eu acabei afundando aqui. Socorro! Já era o carro. Mas o importante é que eu consegui derrotar todos eles. Caramba, K.R., essa sua ideia foi genial. Olha quantos zitos que tem caído no chão. E dá pra gente recuperar essa arma laser. Vão, K.R., eu recuperei até uma sniper. É, eu também. Vão, uma picareta e várias outras coisas. Agora esses pamonhas nem tem com o que bater na gente. Ah, vocês enganaram a gente. Mas dessa vez vocês deram sorte. Ah, demos sorte? É, vamos lá, K.R. A gente precisa dar a última sorte. A gente conseguiu recuperar tudo. E eles ainda estão falando que é sorte. Olha, um diamante. Vambora, K.R., fica de treino com minério, não. Ah, eu acabei esquecendo. Olha, uma esmeralda. Anda logo. Ah, já tô indo, K.R. Seu chatão. Eu, hein. Seu aldeão, conseguimos conquistar quase todos os nossos itens. Agora eu acho que acabou, né, K.R.? É, Cascô. Conseguimos recuperar tudo. Até a nossa arma laser. Ei, claro que não, seus pamonhas. Ainda falta o meu banheiro. Eu tô com vontade de fazer cocô. E eles roubaram o meu banheiro. Bom, bom, mas não tem problema. A gente consegue recuperar o seu banheiro. Mas como é que a gente vai fazer isso, K.R.? Os zitos que eu tenho aqui não dá pra recuperar o banheiro. Ah, mas isso não é problema. Olha só, eu tenho um volante. Vocês podem transformar o meu banheiro em banheiro voador. Bom, isso é maravilhoso. Então vamos lá, K.R. Vamos lá fazer o banheiro voar. Mas calma aí. Como é que a gente vai passar lá sem eles verem a gente? Ah, a gente pode passar agora, K.R. Eles não têm nenhum tipo de item. Ah, você tem razão. Ei, galerinha. A gente promete não passar mais pro lado de vocês. Só que agora a gente tá tão forte que a gente não tá nem ligando se vocês querem bater na gente ou não. Ah, é? Então toma. Pega ele, galera. Pega, pega, pega. Acerta. Nossa, que dor, que dor, galerinha. Agora toma essa. Vocês esqueceram que eu tenho uma sniper aqui de vocês, né? É, mas tô vendo que você é uma de ribeira. Ah, só foi de ribeira? Não tem problema, não. É que essa sniper aqui é devagar. Já foi um, já foi dois, já foi três e já foi... Peraí. É, para de me tirar com essa arma véia. Olha, isso aqui caiu que eu consegui. Uma dinamite nuclear. Ai, meu Deus. A gente tava em perigo. Esse gato é maluco. O que que ele ia fazer com essa dinamite? Explodir o Minecraft todo. Com certeza. Ainda bem que a gente pegou isso. Agora vamos lá. Onde é que tá o banheiro dos aldeões? Já sei qual pamonha eu vou perguntar isso. Ô, Pécio, igual onde tá o banheiro dos aldeões? Fala, senão eu vou te atirar. Ah, mas é claro. Tá aqui, ó. Me segue. Vamos lá. Aí, ele entregou facinho, viu, Kair? É um pamonha mesmo. Tá ali, tá. Só que vocês não podem roubar, não. Porque a gente tá protegendo ele. Ah, não. Pode ficar tranquilo. A gente só vai pegar emprestado. Porque o villager tá muito apertado. E ele quer fazer cocô. Ah, então tá bom. Tenha um bom dia. Tchau, galera. Não, seu piscigubocô. Eles não podem pegar. Ah, é verdade. É mesmo. Vocês não podem pegar. Pode ir pro lado do quadrado. Peraí, quem é que vai impedir a gente? É, é, é. A Flá e a Nina. Tá, então vamos acabar com elas, Kairi. Eu não. Só tô indo embora. Prontinho. O problema é resolvido. Agora a gente pode ir lá buscar o banheiro. E agora, Pêssego, tem mais alguém que vai impedir a gente de pegar o banheiro? O Keb. Não, seja por isso. Toma essa, Keb. Não. Já foi. Mais alguém, Pêssego? O Kairi agora. Ah, Kairi, você vai me ensar. Não, não, não. Vai impedir. Você vai impedir. Você vai me ensar. Eu tô pegando banheiro com você, Kairi. Ops, eu acho que eu fiz besteira. Sai daqui. Não vai pegar os itens dele, não. Ah, mas é um bocó mesmo. Ainda bem que ninguém pegou meus itens. Ué, ele falou que você queria me impedir. O que você tá fazendo aí, Keb? Não, nada, nada. A galera já tá com medo da gente, Kairi, isso é bom. Com certeza, mas agora vamos transformar isso aqui no banheiro voador. Vai lá, Kairi. Deixa comigo. Então agora se a gente ligar o motor e ver se tá voando... Ai, peraí, já tá tombando. Eu acho que tem uns minérios aqui que estão atrapalhando a gente de voar. Eu vou tirar eles do nosso banheiro voador. E assim o village vai poder fazer o cocôzinho dele em paz. Calma aí, Kairi. E esse negócio tá vindo pra cima de mim? Aê, agora parece que tá voando normal. Desce aí, eu preciso entrar. É, eu acho que dessa vez deu certo. Então vamos sumir. E devolver o banheiro pro aldeão. Meu Deus do céu, eu nunca andei em um banheiro voador na minha vida. Eu também não. E eu nem posso balançar muito, senão vai vir sujando na gente. Olha, já estamos chegando. É só parar o banheiro voador do lado da casa do aldeão. É isso aí, Kairi. A gente tá chegando bem no quadrado. Vai lá, vai lá. A gente já recuperou tudo. Mas bota esse banheiro no chão logo. Eu quero fazer cocô. Eu tô muito apertado. Eu nunca vi ninguém roubar o banheiro de ninguém. Ih, Kairi, é melhor a gente descer logo. Deixa eu tirar esse volante aqui, senão o aldeão vai acabar batendo na gente. Calma aí, seu aldeão. Não, pode ir lá. Pode ir pro seu banheirinho. Dá licença, dá licença. Ai, privacidade é tudo. Ai, que bom! Que bom! Mas é isso aí, galera. Nós conseguimos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.